Sobre uma mesa estão dois recipientes. O primeiro tem o formato de um cubo, tal que cada aresta desse cubo mede x. O segundo tem o formato de um paralelepípedo reto, cujos regimentos são 5, 25 e 125. Sabendo que os dois recipientes possuem o mesmo volume, então a medida da aresta x do cubo é meia dos 50, que é uma volume do cubo. E o paralelepípedo, não é? Volume do cubo e paralelepípedo. Técnica R me diz o quê? Como é que eu faço para resolver? Calculo o volume, não tem mistério. Bem direto, calcula, não é? Calculo o volume, vamos lá. Ele falou que o volume do cubo é igual ao volume do paralelepípedo. Então, o volume do cubo é aresta ao cubo. x ao cubo é igual ao volume do paralelepípedo, paralelepípedo, que é só multiplicar as três dimensões. Acabou. Zero trauma. Tá? Volume do cubo é aresta ao cubo. Então, x ao cubo, que é aresta, é igual ao volume do paralelepípedo, que é multiplicar as três dimensões. Então, isso fica x ao cubo igual... Galera, se tu for fazer a conta aqui, vai dar muito. Então, vamos usar uma malandragem. 5 vezes 25 dá 125. Então, isso vai ficar 125 vezes 125. Cara, fatora o 125, para tu não fazer muita conta, olha a maldade. Por 5 vai dar 25, por 5 vai dar 5, por 5 vai dar 1. Então, isso daqui é 5 ao cubo. Então, eu tenho o quê? x ao cubo é igual a 5 ao cubo vezes 5 ao cubo. Família, olha para cá. Você pode fazer a potência, vai para o outro lado raiz. Mas, como aqui é uma multiplicação, você pode esquecer os denominadores, que é a mesma coisa de potência, vai para o outro lado raiz. Então, x é 5 vezes 5, que dá 25. Acabou. Está aí o valor de x. Show? Qual o gabarito? Letra C. Opa, gostou dessa dica? Vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e quer gabaritar matemática e raciocínio lógico? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico para PM Espírito Santo. Aqui embaixo, nós colocamos o link do curso e, nesse curso, você terá acesso ao método que vem ajudando milhares e milhares de pessoas a destravar a matemática e o raciocínio lógico. E você sabendo esses dois assuntos, você já vai estar na frente aí da maioria da concorrência. Então, faz o seguinte, clica aqui embaixo no link e faça agora mesmo a sua inscrição. Beleza? Matemática é o quê? Para passar. Te espero lá nas aulas. Um abraço.